Tradição é tradição. Alô, Curralinho! Vem pro 21º Festival do Açaí de Curralinho Marajó! O maior festival do açaí da Amazônia, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2018. A Praça da Bandeira vai entupir e a Arena de Eventos Mestres é dias mais super lontar. Atrações Nacionais! Joelma! Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de dor. E biquíni cavadão! Camila! Atrações confirmadas, Tiago Costa, Miserê e Viviane Batidão. E mais MegaFest e atrações locais e culturais. Ingressos antecipados a 20 reais. Realização Prefeitura Municipal de Curralinho. É o 21º Festival do Açaí de Curralinho. É impertível! Ninguém vai ficar de fora dessa festa que já é tradição.